Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, nós vamos fazer massinha, massinha em grays. Vai ser bem legal, gente. A minha vaça é grande, o ronão vai ser pequeno. Vamos lá? Bora! Vai colocar tudo? Pode. Olha aí, gente, ó. Caiu tudo. Sal. E sal. E água? Água é legal. Olha. Água de sal. Mamãe, água de sal. Mais um pouco. Mais um pouco. Agora vamos mexer. Com água. Amor? É. Pode mexer com a mão? Vou mexer com você. Traga o bóio, mãe. Lorena. Olha aí a sua lorana. Ah, que linda. Vou adorar. Mexe, 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 mexe. Vai. Mamãe, tem muito mais. Uma mão. Uma mão. Que linda. Vai, querida. Você tem que falar. Cuidado, mãe. Gente, ó. Já dá até pra ver água aqui, ó. Aí, gente, ó. Aí, ó. A minha mãe vai entrar pra ajudar. Olha. Minha mãe vai entrar pra ajudar, gente. Olha. A minha mãe. Olha. Olha. Olá, pessoal. Tudo bem? Agora vamos ter a ajuda da... Mãe. Mexe, 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 mexe. Mexe, mexe. Tá bom, mãe. Tá bom. Tá bom. Vai, mãe. Não. Vai, bêbada, gente. Viu? Viu? Mãe, precisa de mais água? Vai precisar. Vai, mexe. Mãe, bata. Mãe, já pega o ar. Mãe, bata, gente. Mãe, gente, aí. Eu vou mexer o buraco sem água. Mãe, pega mais água, mamãe, mulher. Mexe, mexe, mexe. Vai. Oi. Vai mexendo. Tá, gente. Vai conversando, gente. Aí, gente. O seu pai. Vai mexendo. Mãe, pode colocar mais água? Vou pegar, tá? Olha aí, gente. Não está mexendo. Vai mexendo. Aí, gente. Mexe mais, porque vai dar certo, ó. Ó, vamos escavar um pouco. Aí, ó. A gente, ó. Gente, minha mãe vai... A gente, minha mãe vai apagar por mim. Minha mãe, pode ir. Meu ovinho. Olha aí. Olha aqui, por exemplo. Olha que carassada. É com água. Qual que é a minha mãe? É com água. Olha, gente, ó. Nossa senhora. Nossa. Olha isso, mãe. Olha isso. Chama a mamãe a ajudar de novo. Nossa. Vai, eu vou forçar. Mãe, como é eu? Mãe, eu vou colocar na água aqui. Mãe, como é eu? Eu vou colocar na água. Vai. Mãe, eu vou mexer na água ou só vai mexer na massa? Mãe, eu quero meu negócio. Mãe, mexe. Pode mexer mais, pessoal, que vai dar certo. Mas eu não vou rodando aqui. Não vou rodar na água. Não, gente. Vamos, mãe. Vai, mãe. Você não pode mandar dois aqui. Vai, mexe. Gente, divide. É. Vou dividir com isso aqui. Ah, mãe. Você quer, Lula? Eu quero. Você quer a mocinha? Vou sim. Mãe, por que não tem que dividir? Por que não é grande? Mostra a sua macinha. Mãe, por que não pode fazer grande? Sua grande. Não, mãe. Misturar e fazer grande. O seu já é grande. Agora vamos pegar o que, Enzo? Nada. Então, eu vou fazer o meu sozinha. Abre a sua. Não, não é isso aqui, não. Mariana, pode colocar. Mãe, pode colocar, dá? Pode. Espera, filho. Espera aí. Deixa eu testar aqui o meu cunho. Vou pôr... Eita. Vou pôr... Supo, gente. O meu aqui, gente. Olha. Mostra, gente. O meu de goiaba. Que beleza. Mãe, Lula, mostra como está o seu. Eita, Enzo. Ixi, a gente que não deu certo, não tá bom. Meu pai dá certo, hein? Mãe, o meu pai dá certo. Vai, mestre. Olha, mãe, o meu tá dando certo. Não, você era não. É, o meu não deu certo. Não, ó. O meu tá pela mais bonita, né, mãe? Não deu certo, não. Mãe, amor. E aí, eu nada que o senhor não consegue. Não, amor. Cadê a louça? Grande, mãe, já pergunto. Olha, mãe. Olha, mãe. O meu é um pouco bom aqui. Cadê a senhora, mãe? Vou pôr. Vou pôr mais farinha. Mãe, vamos pôr com o meu, tudo bem? Tá. Vou pôr mais farinha aqui. Nossa, mãe. Nossa, ficou horrível, não é? O meu tá ficando lindo. Não dá, não. O meu tá ficando horrível, ó. O tá bonito de todo. E o seu, Lu? Deixa eu ver. Não pode comer. Uau. Deixa eu ver. Não. Mexe. Tem que mexer. Força nesses braços. Vai. Mexe. Não, não. Não, não. Olha, mãe. Tá dando certo. Acho que aqui não deu certo, não. Ih, mãe. Manda, mas o senhor tá ficando bonito. Ixi, deu certo. Ih, o meu tá dando certo, não é? Mãe, o meu tá dando certo? Não. Toma, tenta mexer o meu ou eu vou tentar mexer o seu. Vamos ver se tem salvação isso aqui. Ah, é. Mamãe. Não tem nada não, vai. Olha, como é? Já é enorme, ó. Mãe, porque dá pra misturar? Mas que dá pra misturar, não. Não deu certo, coitado, ó. Gente, o meu tá dando... O da mãe tá dando certo, ó. E o seu não deu certo, não, ó. Ih, o meu não deu. Não deu. Mas o da senhora tá dando certo? Deu. Não, não deu. Mamãe. Não, mas tá um pouquinho. Não precisa pôr água. Olha, gente, ó. Olha, gente, agora eu vou suger aqui, ó. O seu da mãe. E o seu, Lorena? Deixa eu ver. Mãe. Bá, bá, bá. Não deu certo. Ah. O mãe. Oi. O pai. Não deu certo. De ninguém deu certo, ó. Não deu certo. Eita, mãe, vamos misturar. Tentei, não deu certo. Toma, Lulu. Toma, Lulu. Não deu certo. Vai fora, mulher. Não deu certo a massinha, ó. Tem que fazer a massinha de sua mãe. Ai, não deu. Opa. Deixa eu ver. Acidente de gravação. Termina a sua massinha. Tchau. Não. Mamãe, vamos misturar? Vê que isso aí, né? É. Não deu certo. Não deu certo, né? Não deu. Mamãe. Não deu, pessoal, ó. Agora vamos misturar e colocar mais água. Que água? Não. Deixa eu ver, deixa eu ver, tá? Pra fazer o coração. Mamãe, eu quero... Ai! Não, deixa eu pegar o teu dedo, tá? Não, Enzo. Não, vem. Deixa eu pegar só um pouquinho. Deixa eu ver que... Não, até que deu, ó. Dá pra fazer uma... Obrigada. Dá pra fazer uma cabeça de um boneco, ó. Fazer um boneco rapidão, Enzo. Gente, olha o tamanho do meu. Não morreu, gente. Não morreu. Ai, é choco. Amãe. Oi. É choco. Vai ter pra não gravar. Gente, eu recebi dois, viu? Então, pessoal, não deu. Tentamos fazer a primeira vez. Gente. Tenta... Vem cá, Enzo. Vou pegar água. Tentamos... Tentamos fazer a massinha. Não deu. Senta aqui. Não deu certo. E o seu, Lolo? Mostra o seu pro pessoal. Mostra o seu pro pessoal. Gente, o da morena veio, gente. Não deu certo. O seu, Enzo, deu certo? O Enzo, tá mais sujo do que esse. Sujo. Tentamos, ó. Tem um... É, vamos brincar um pouco, né, mãe? É, dá pra fazer alguma coisa, ó, com a massinha. Tentamos. Mas é isso aí, né? Primeiro vídeo do canal. Deixa o seu like. Deixa o seu like. Ativa o sininho. Se inscreve no canal e... Ativa o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Tenta fazer. Mas deu certo. E você, Lolo? Foi embora. Foi embora. A gente tenta. A gente tenta. Mas foi embora.